Aí, a gente pode te entrevistar? Pode, pode falar. Você quer saber de mim em pessoa? Quem sou eu pra vocês me entrevistarem? Mas pode falar. É, qual foi... Cara, tu bastou ainda, tio. Tu é uma quica monstra. Aí, qual foi teu problema com o Muzico? Menos é mais. Então... Falando pra aquela câmera. É, fala ali. Falou, meus amigos do Menos é Mais. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gosto deles. Eu falo mesmo que não tem rabo preso com ninguém. Mandar um abraço pro André. Falhar no meu Instagram. Fazer barraco lá. Mas não tem problema algum também. O que que aconteceu? É... Começo de pandemia. Começo. O Caio pegou o Menos é Mais na época, né? Batistela. A gente sabe que é uma pessoa muito boa e que eu devo muita coisa ao Caio, porque o Caio, no começo da parada, eu nem tinha 15 mil servidores. Eu, Augusto e a senhora também. Não posso deixar de falar. Foram as duas pessoas que me deram a oportunidade de estar nos festivais. O que dá a profissão. A gente, começando, você estar no Samba Recife, lá, conhecendo o backstage, conhecendo, tendo o network, tendo no Samba Prime. Então, isso ajuda, pelo menos, ajuda muito pra gente. Ah, boa. pra fazer mais pra tu. Aí o Caio tinha... Eu vou fazer mais pra tu. Peraí. O Caio tinha pego o Menos é Mais, eu acho, pra organizar. Foi a primeira coisa que ele pegou de artista, que eu não me engano. Aí começou a organizar e tal. Aí o Caio me pediu um favor que eu não tive como negar. Igual você falou, eu também me considero errado também. Errado porque esse favor eu não poderia ter feito, mas é aquela parada que eu não podia negar lá do Caio. Não por ele me levar, porque ele é uma pessoa que sempre me ajudou. e é uma boa pessoa. Não sei se vocês gostam dele ou não gostam. Eu gosto. A gente se dá com o Caio. Então. Aí ele falou, cara, me ajuda, cara. Os meninos estão gravando CD. Não martela muito não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, beleza, cara. Não tem como negar. Ele pediu, pediu. Pra não martelar. Pra não martelar. Beleza. Aí veio a live lá, veio a primeira. Ele... Galo, dragão, deu a porra toda lá. A live é muito bonita, muito bonita visualmente, mas musicalmente muito falha em cima do cantor. Beleza. Veio a segunda. Ide. Ide. Nisso aí... Isso você avaliando. Não, eu avaliando não. Todo mundo avaliando, me mandando. E aí? Não sei o quê, não sei o quê lá. Vai apostar não, não sei o quê. É porque as pessoas te mandam, né? As pessoas acham que você é que pesca as coisas. As pessoas te mandam. Beleza. O que é que eu fiquei? Fama de puxa saco, show de bola. Aí o Caio saiu. O Caio saiu, não tava mais. E o Caio saiu, acho que na época do... Que teve a live do irmão do Neymar. Da irmã do Neymar. Foi uma tragédia, né? Até o Leandro Vaz botou os pedaços dessa live lá. Tô por fora. Pô, mas com quem? Com menos é mais? Com menos é mais, Suel e tudo. Aí foi a primeira vez que o público viu realmente eles cantando ao vivo. Tinha uma banda acompanhando, mas não era a banda deles. O VS deu uma merda lá, não sei se vocês não se ouviram. Mas foi uma apresentação daquelas de tipo Andréas Pereira na final da Libertadores. Foda. Aí eu postei. Postei também. Quando eu já ia postar também que eu não tinha como segurar também a pica de ninguém, né, velho? Como que eu vou segurar a pica dos outros e fazer um favor por muito tempo também, se eu vivo daquilo dali? Também é sacanagem também com os outros também, né? Mas como os caras estavam gravando, os caras estavam então... Eu dei essa condição a ele. Aí, nesse meio tempo aí, eles seguiam o papai, né? Pô, tava risada e tal. Teve até um dia, até no Leandro lá, na pandemia, que teve o programa do Leandro Brito. Até o Leandro me mandou, me mostrou, até falou até com o menino. E aí, vai cair no pagodeiro? Não, não sei o quê. Só que eu não sei se... Não deve ter sido passado pra eles também. Foi um favor. Um favor entre duas pessoas ali. Aí ele... Não, pô, até aconteceu algumas coisas, mas não botou ainda. Tipo assim, de boa, na zoeira e tal. Mas depois da live do Neymar, achei aí e estragou a parada. Estragou porque... Aí todos deixaram de seguir. Falei, ué... Quando tá legal, tá bacana, tô conseguindo analisar. Agora que apertou uma coisinha só, lavou de seguir. Só você. Se teve coisa que não gostou, você não deixou de seguir. Não. Opinião? Opinião. Só que ali foi a porrada deles. Véio, mas porque foi feio. Aí, o que que eu fiz? Pô, agora tem que seguir. Eu fui e fiz uma parada em cima da Exposed. Quer expor. Aí eu peguei o príncipe de todo mundo. Pô, fiquei triste. Os meninos do Menos é Mais deixaram de me seguir. Mas tipo assim, sacanagem, né? Porque quando tá bom, tá legal. Quando não tá... E de lá pra cá, os erros que o menino comete cantando. Teve uma montagem que eu fiz lá pra cá, a parada do pandeiro. Eu sei que o pandeiro fica direto, não tem? Nessa música. Aí eu fiz, botei uma... Quando o pandeiro tava batendo, botei um monte de metralhadora. No filme do Rambo, acho. Brincadeira. E assim vai. Aí cria, tipo assim... Aí a questão até que eu falei do empresário desse que foi lá no meu Instagram. Ele teve uma postagem lá que o pessoal botou assim... Vacina não mata. Que mata é ouvir... Toca melhor aí do Menos é Mais. Acho que foi isso. Simples o post. Mas como já vinham várias coisas, o empresário veio na minha timeline. Esperou um comentário de um artista em nível nacional. Comentar. Sai. Quando alguém comenta, que vocês sabem muito bem disso. Quando tem comentário de artista, vem aquele monte de gente. Você é pica. Por isso que eu te admiro. Aí vem aquele monte. Aí vem o empresário deles comentar lá. Que eu não vou admitir perseguição com os meninos e não sei o que, não sei o que. Lá no nosso movimento e não sei o que, não sei o que lá. Falei, mano, no meu Instagram quem manda sou eu. Eu vou continuar zoando os caras. Acabou. Quem manda na minha casa sou eu. Ah, beleza. Então, eu sei jogar o seu jogo. Eu interpretei nesse dia como eu sei jogar o seu jogo. Quem mexe com internet sabe como funciona. Cai página. Tá ligado. Cancelamento. Nem cancelamento. Uma questão eu pensei. Ah, se ele vai estar falando de tentar derrubar o Instagram. Eu falei, mano, não adianta ameaçar que eu faça outro Instagram. Não tem problema. Aí em resumo é mais ou menos isso. Não é que eu não gosto dos moleques. Não, eu gosto do Andrés e do irmão moleque também. E o Mumuzinho? O Mumu deixou de me seguir e foda-se. Deixei de seguir ele também. E por que você protege o Ferrojo? Eu protege o Ferrojo? Que entrevista boa. Eu protege o Ferrojo. Então gostei de ver. Ó, vou montar um canal concorrente pra você. Graças. Aí tu podia trazer o Rogério pra cá. Vai, fala aí. Ele é bom nisso. Ele e o ULIT do Caio pra baixo. Pode também. Então, o Ferrojo, eu tô fazendo uma releitura da página que o pessoal acha que não trabalha. Então, de madrugada, eu tô abrindo o Facebook... Não, as pessoas acham que você protege. Não, mas vamos no Ferrojo. No Ferrojo. Eu tô abrindo e eu tô no mês de novembro de 2017. Eu já vi todos os meses antes de 2016 pra cá, com todos os vídeos, com todos os materiais, pra eu limpar meu Instagram, ver o que tem de melhor, porque muita gente não viu o que tava lá atrás. Então, eu tô fazendo toda uma seleção e tem uma pasta lá chamada Ferrojo, pra mostrar todas as vezes que o Ferrojo caiu no Instagram. O Ferrojo já caiu com roupa, já caiu com galo, já caiu desafinando, já caiu na porra toda. Só que ele nunca pegou pilha. Então, você não protege? Não. Tá lá, ué. Não, beleza. Vou botar assim. O vídeo eu queria botar. Por que o Ferrojo não é um cuzão? Porque, justamente, tem tudo lá. Tem vídeo de... Mas quem te chamou o Ferrojo de cuzão? Não, eu tô falando. Pensei. Por que o Ferrojo não é um cuzão? Porque o pessoal fala, pô, você protege o Ferrojo. O Ferrojo é o artista que mais caiu no Instagram. Não foi uma. Eu acho que deve ter uns seis ou sete materiais lá, de 2017 ainda.